Aromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou Gerardo Altherton, canal Aromotocar. Hoje eu vou ensinar para os proprietários da Honda SH-150i como apagar o indicador de troca de óleo que fica no painel. Geralmente o manual pede para se trocar o óleo a cada 6 mil quilômetros. Eu não faço isso, eu troco cada 1.500, 2.000. Vai de cada proprietário. Como eu troco a cada 1.500 por aí, o indicador fica lá, troca de óleo. Eu não sei se é por isso, mas tem um jeito de apagar, é muito fácil. Vem comigo. Este aqui é o indicador, oil change, troca de óleo, ok? Tá, então como que nós vamos fazer? Simples, você vai desligar a sua moto aqui, pronto. Desligou, está desligado, não está? Ótimo. O procedimento é simples, pessoal. Você vai apertar o 7 e ao mesmo tempo vai ligar a moto, ok? Isso aí. Então eu vou mudar a minha forma de filmar aqui porque eu vou precisar de usar as duas mãos. Apertando o 7, deixa pressionado e ligando a moto. Pronto, pessoal. E aí, o indicador de troca de óleo se apagou, beleza? Muito simples. Valeu? Vale um like? Muito obrigado. Thank you very much. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto